Pararara! Juiz autorizar! É o Bajo que vai pra cobrança! Penalidade máxima! O árbitro autoriza! Tamo de volta! Bajo! Perder! Perder! Aí ainda é bola do River Blade! Consola que o jogador René entrou no time do América E entrou sem autorização Ele deu bola do River, o Bajo perdeu o pênalti O River tá ganhando de 2 a 0 Bateu pro gol! Olha aí! Gol! É do River Blade! De Aranha! Mais um do D! De Aranha! Vez o terceiro gol! De Aranha! Terceiro gol do River Blade! O Bajo perdeu o pênalti E mandou o lance seguinte De vez do gol, rapaz! O América! O América! Tá perdendo o jogo! 3 a 0! 3 a 0! 3 a 0! 3 a 0! O Bajo só não fez o pênalti E o Bajo na hora de bater o pênalti Realmente... É... 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 Pário duro junto com o Edmundo E com o Marcelinho Carioca O Bajo não fez o gol... É... Vamos, Matheus! Olha o gol! Pra fora! River 3... América 0... É... Vamos sozinha, pega essa goza River Plate 3 América 0 Vamos ver o que vai acontecer Olha aí, vai me dar o quarto gol Afonso Afonso Desplicente Na hora de chutar pro gol 3 a 0 Pro time do River Tadeu Rich Paulo Roberto Tá valendo, Enéas Bateu o Dé Se o Dé fizesse Esse ia pedir música Tá valendo Afonso Vai bater, cruzou Gol Laço do River Vai pedir música Mais uma do Dé Aranha Vai pedir música Dé Aranha, Dé Aranha de novo 4 pro River Plate Dé Aranha aqui Vai pedir músico do Dé Aranha Já fez 3 Já fez 3 do Dé O time do América Mas o Afonso Foi muito inteligente Ele fingiu que ia chutar Cruzou E deixaram o Dé fazer de novo Rapaz Quem sabe faz ao vivo, né Alfredo Mostarda Vamos lá 4 a 0 3 do Dé 1 do Charles Vamos rodando Vamos lá Parou o jogo O Hulk perdeu essa, hein Paulo Roberto E o Wellington O Wellington joga pra fora América Tomando uma goleada Uma boa goleada Do Hílio Alfredo Mostarda Lá vai o Dé O Dé já fez 3 Renê jogou pra fora Toca a bola Tá acabando Alfredo Mostarda Alfredo Mostarda A vez do cruzamento Giovanni Olha aí Tá muito bem marcado O time do América Hulk perdeu a bola Mas mesmo assim Ganhou o lateral América 4 a 0 Não, River 4 a 0 Perdão Vira aí Vira Paulo Roberto Alfredo Mostarda Pode apontar o quinto gol do jogo Alfredo Mostarda Cruzou Vamos Deu gato Ele ainda tirou na fogueira O Thiago Completou O afastamento da bola Clodoaldo perdeu Olha a mancada Tadeu Rich Deu mole Clodoaldo Pode pintar o gol Será que vai pintar o gol De honra na América Tem dois pedindo César Giovanni do lado Ei Não conseguiu chutar ali Agora tá afastado Não conseguiu chutar Tá difícil Tá Bateu Bateu Olha o barulho Olha lá Ele machucou Caiu ali Machucou Tocou o pé então Outra vez Corne é pro time do América América perdendo de 4x0 Tomou uma goleada América 4x0 Em cima do Time do O River 4x0 Em cima do América Foi só uma corrada Foi só uma corrada Sozinho Me chutei Olha aí Tiro de meta Mandou longe do gol É tiro de meta O Palinha Que tava machucado Então voltou no lugar do Charles 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 Não tá do Richie Tá com menos um Alguém entrou no River Valdomiro Isso Entrou o Valdomiro Valdomiro voltou no lugar de Tadeu Richie Tadeu Richie acabou de sair Não entrou o Valdomiro Jairão demora Pegar a bola Meu Deus do céu Isso aqui é Estádio Internacional de La Paz Santa Cruz e La Sierra Bolívia Copa da Bolívia Lembrando que Há quase 20 anos Fazer ano que vem 20 anos Que o Brasil ganhou a Copa América Da Bolívia Ganhou da Bolívia Na final ainda Bolívia foi pra final E o Brasil ganhou Vingou 93 também Vingou aquela derrota De 93 Depois o Brasil Jogou com a Bolívia Ganhou muitas E perdeu algumas Brasil e Bolívia Está terminando Acho que vai ter acréscimo Gente Vou fazer o seguinte Assim que a bola sai Break Olha o Rook Cruzou Goleiro Jair o segura Talvez o Jair não tomou gol Vamos fazer o seguinte Vamos fazer mais um break Daqui a pouco tem mais